Fala rapaziada, estou trazendo uma notícia fantástica para aqueles leitores de quadrinhos assíduos e aficionados como eu. Na verdade uma notícia boa e uma notícia ruim. Por que notícia boa? A Eagle Mons, aquela editora responsável pelas miniaturas de metal da Marvel, da DC e do Senhor dos Anéis, acabou de confirmar a coleção de graphic novels da DC. É uma notícia fantástica para a gente que é colecionador e é uma notícia muito ruim para a gente que é colecionador pobre. A gente já colecionou os quadrinhos da Salvat, agora vai adicionar mais uma. Mas não para por aí, a Salvat deu o troco. Ela anunciou então a coleção de quadrinhos do Asterix. Mais uma porrada no nosso quimbo. Para terminar com chave de ouro, ainda tem o lançamento da coleção da Planeta de Augustine do Star Wars Comics. No mesmo preço, com a mesma quantidade de álbum. Meu irmão, eu estou maluco. O meu casamento vai acabar. Você que tem namorada e que tem que sair com ela e é colecionador de bi, você está ferrado. Ou você vai colecionar tudo isso, ou você vai ter namorada. Não deixe de curtir a nossa tampa aí e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!